Joga as mãozinhas lá pro céu Eu quero ver você dançar Me leve agora, torce meu Eu vou pro samba, vou cantar Joga as mãozinhas lá pro céu Eu quero ver você dançar Me leve agora, torce meu Eu vou pro samba, vou cantar Eu vou, eu vou, eu vou com a galera Eu vou, eu vou de lado de banda Eu vou, eu vou no grito de guerra Eu vou lá pro samba, eu vou, eu vou Eu vou pro samba, vem, 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 vem pra cá Poeira levantar, poeira levantar Tirará, girará, girará, girará Vem, 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 vem pra cá Poeira levantar, poeira levantar Eu quero ver você dançar Me leve agora doce meu Eu vou pro samba, vou cantar Eu vou, eu vou, eu vou pra galera Eu vou, eu vou, de lado de contá Eu vou, eu vou, duvido de guerra Eu vou lá pro samba Eu vou, eu vou, eu vou pra galera Eu vou, eu vou, de lado de contá Eu vou, eu vou, duvido de guerra Vem, 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 vem pra cá Poeira levantar, poeira levantar Girará, 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 giraterra Giraterra Vem, 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 vem pra cá Poeira levantar, poeira levantar Girará, 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 giraterra Giraterra Vem, 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 vem pra cá Poeira levantar, poeira levantar Girará, 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 girará a terra Girará, girará, girará a terra Vem, 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 vem pra cá Poeira levantar, poeira levantar Girará, 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 girará a terra E a galera Vem, 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 vem pra cá Poeira levantar Girará, 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 giraterra Vem, 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 vem pra cá Girará, 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 giraterra Vem, 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 vem pra cá Girará, girará, giraterra E vem, 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 vem pra cá Girará, 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 giraterra E vem, 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 vem pra cá Poeira levantar, poeira levantar Girará, 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 girará Vem, 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 vem pra cá Poeira levantar, poeira levantar Girará, 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 girará Girará